Bora, bora, fazer um malassado, bom donado, pegou pimentão, amarelo, vermelho e verde se tiver também, no meu caso não tinha. E uma cebola, tudo picado, não comprido. Vamos lá, manteiga, um pouquinho de óleo e vem com bife, corta o bife mais grosso um pouco, pra ficar malassado por dentro. Pega a bota do lado, dois minutinhos aí, tempera, sal, um pouco de cominho também, aí é rápido, é dois minutos de cada lado. Temperou, é o tempo de virar já, virou e bota mais dois minutos aí, rapidão mesmo. Tirou o bife, vamos colocar os pimentões da cebola, bora nessa, vamos nessa. Rapidinho, refogou, bota um pouquinho de molho de tomate, que eu esqueci de filmar, mas já tá pronto aí. Vamos fazer um arrozinho pra acompanhar. Manteiga, umas folhinhas de alguma coisa que eu não lembro o nome, e arroz, tá pronto. Agora é só empratar, arrozinho, o bife, os pimentões, olha só, olha só, olha ele aí, o bonitão. Tchau. Tchau.